Pois é, tem que tentar pra ver. Parece que dê. Coloquei aqui, vamos ver se... Mesmo lugar, né? Nossa, cara! Cara! Sabe aqueles coelhinhos lá? Cara, o bicho vem rodando. Eu falei, eu falei. Não tem defesa, cara. Não tem defesa. Você só vai. Come o life inteiro, basicamente. Caralho! Foi por isso que a minha vida tava aquele tracinho, porque eu fui pego por uma desgraça dessa aí. Então, eu peguei um baú, aí eu tava voltando pra cá, o bicho me pegou de costa. Meu Deus, tá um bicho forte, hein? Apareceu aí? Bota a marca grande aí, Zé. Eu coloquei. Não grande. Não me dá nada, coloca um sinal pequeno aí, vamos ver. Mesma fogueira, né? É, na primeira. É, na primeira. Uhum. É, eu acho que não vai rolar aqui não, hein. O que vocês querem fazer, velho? Não vai rolar uma marca grande, não. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um sinal pequeno, só que a gente não vai perder tempo matando todo mundo. A gente sai no best. É, vai correndo. A gente tem que avançar até encontrar uma outra fogueira. Encontrar uma outra fogueira, a gente tá de boa. Botei. E tem mais duas fogueiras, né? Então, provavelmente ali perto deve ter uma. Ah, com certeza. Vamos provar. O bom é que aquele fantasma não vai aparecer de novo. Vermelho. Você tá humano? Aham. O Itabra já é bloqueio. Deixa eu ver o sinal pra lá. A gente tá fugindo aqui. A gente tá ligado aqui. Aham. rapaz, você gostou desse cocô falante, né? o cara não para de soltar essa porra não é possível que não apareceu ainda, sério que não apareceu eu vou tirar o anel tira e põe de novo vai contar pra enxergar direita, as vezes o sinal paga você não devia ter me invocado do Eteca estava exatamente onde estava o do Vini por isso por que? não, é porque o sinal dele estava no mesmo lugar onde estava o teu, Pierre entendi por isso que deu então vamos continuar correndo o Vitarbo já está com alguns segundos a menos no gás isso vamos jogar de novo os cocô dele jogando os cocô agora vamos direto no elevador ah sim é verdade não estou lendo nem precisa matar assim vai demorar vou matar porque ele para na frente então por isso ele para na frente vai mandando vai mandando vai mandando drogas, fora bem na frente desgraçado drogas, vim passar não dá para passar, vem desgraçado caralho onde é que vocês estão rapaz já estou quase no elevador é porque os foram ficando acumulados atrás de você né acho que é acumulado no corredor aqui acho que é acumulado no corredor aqui ai agora tá você passou e eles ficaram por cima aqui você corre 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 ai caramba sai da frente ai caramba sai da frente ai caramba sai da frente olha eles vão me matar aqui ainda cara meu deus do céu eu falei cara puta que pariu eu falei calma cara os bichos estão acumulados os bichos cara tinha cachorro aqueles monstros aquelas bichinhas com a faca tá tudo junto tudo eu vou colocar o sinal de novo oi vamos chamar colocar o sinal de novo coloca lá tem que ir todo mundo junto cara sabe aquela pontezinha o que me falaram foi corre o que que eu fiz corri eu também só que vamos tentar correr os três juntos ao mesmo tempo não tá ligado aquela pontezinha onde tem os carinha parado lá grandão e tal né cara tava todos eles embaixo do da ponte fechando a ponte aquelas mulherzinha com a faquinha tá ligado e os cachorros atrás de mim os cachorros vieram lá de trás os cachorros eu que chamei a atenção né é daquela partezinha lá eu pulei por cima da mureta pra cortar os cachorros vieram atrás de mim daí ficaram comigo aí beleza aí eu passou juntou todo mundo e eu fiquei nossa daí tipo assim na hora que eu levei a porrada de um daí já era já montou tudo cachorro tudo cara perdi cem mil alma lá dá nada cem mil alma não é nada agora é cem mil alma não é nada agora não é nem mas você já chega lá de volta e pega não há nenhum estátua oi pega como eu perdi porque ele tinha morrido a outra vez é verdade achei que ele não tivesse morrido lá da outra vez eu morri pro coelhinho lá cara ah eu pensei que você tivesse escapado do coelhinho por não não coelhinho me matou rapaz se a gente morrer de volta eu vou até ali pegar um um licor aham tamo lá corre com a coelhinho é porra não é pra ir junto o que que vocês estão correndo que nem louco na frente ai é aquele jeito que eles é o cacete o bicho ficou nosso me prendendo na mão é viu como é legal viu como é que legal né é é não é fácil só um motuedo vamos correr vamos correr corre corre vitor volta 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 filha da puta eu vou morrer é o bicho não é o 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 вин Cadê o... Isso, vai. Foi. Aí, viu? Deu certo. Foi só uns apuros. Caralho. Que vão cuidar daqueles bichos lá, vão deixar acumular. Ei, rolou. Rolou em um fio, rapaz. Rapaz, não passou tirando um fio, velho. Caraca, me tirou muito dano. Ele encostou em você? Não. Encostou, só que eu recuperei. Muito bom. Tirando dano do caramba esse bicho, cara. Olha. Olha, cara. Vamos fazer correndo agora. Vamos com calma, hein? Vai. Vamos lá atrás desses bichos. Ah! Que linda de graça. Vamos subir ou vai... Tem alguma cura daqui? Tem uma cura daqui. Morri, morri. Ah, eita porra. Cuidado. Cuidado não. Você também, Vitar. Volta a vida. Volta a vida. E essa porta aqui? Qual, cara? Tá fechado. Putz. Vamos subir a escada aqui então. Cuidado que esse aqui é mais cima. Olha o coelho. Ai, ai, ai. Hummm. Mais cima tem coelho mesmo. Ah, olha o coelho aí, cara. Levando um pau de um coelhinho, cara. Putz. Putz. Três cabeças levando o pau de um coelhinho, cara. Ah, não. Deixa o forte aí, mano. Vou matar aquele mago maluco. Tá ficando com o capa branco aqui no canto que eu rolei na neve. Isso aqui é brincar na neve, viu? Olha, tem uma entrada aqui, viu? Entrou. Mota o bicho lá. Essa aí vem pro clope. É que entrou. Entrou onde? Entrou a entrada que tem aí. Você tava do lado. Não, eu matei o bicho que tava atirando a gente aqui, ó. Calma aí, calma aí. Vamos devagar. Tem coisa pra explorar aqui, ó. Calma que tem um espírito aqui, cara. É, tá correndo esse filho da puta. Olha isso. Ele correu, cara. Ele correu. Ele tá comigo. Calma aí, vocês... Vocês tão correndo muito rápido, cara. Calma aí. Vocês tão acelerando demais. Onde vocês tão? Calma aí. Devagar, hein. Ah, você vai ter que subir. Vocês deixaram muita coisa pra trás. Vocês deixaram muita coisa pra trás. Aí, ó. Beleza. Vamos explorar aqui de novo. Voltamos aqui de novo. Vamos explorar. Olha, cara. Tá subindo a escada. Tá subindo a escada. Vou pegar aqui em cima. Peguei. Ah, esse aqui? Branco? É. É. Caraca. Achei que era o Fóssil Vick, cara. Olha, ele tá correndo. Ele tá correndo de novo. Ele vai cair lá em cima de volta, cara. Segunda a escada. Fica embaixo. Fica embaixo pra pegar ele. É. Tô aqui já. Ele tá falando de gente de otário. Ele tá correndo. É, ele tá só correndo. Ele é branco, mas que estranho. Por que que é branco? Cadê? Cadê ele? Cadê? Não sei. Tá aqui, tá aqui atrás da gente. Nossa. Tá dando risada da nossa cara, cara. Matou? Não, não, não. Ele tá aqui. Pega minha espada, vou quebrar. Cara, ele é forte, mano. Matou? Porque ele tem muito life, não. Muito life. Caralho. Esse bicho ainda tá vivo, porra. Ah, vai me matar. Ele matou. Ih, ele dormiu. Cara. Que pariu vocês, hein, rapaziada. Meu Deus, que bicho, cara. Oh, cara. É que você tava aí embaixo, cara. O bicho é forte. O bicho é forte é que ele tem um life aí grande, cara. Eu dei dois backstabs e nem mexeu, meu bicho. Caralho. Porra, mano. De novo. Sinalzinho louco. A gente tá morrendo muitas vezes numa parte que era pra ser fácil. Que isso, cara. Apanhou pra um coelho. Apanhou pra um cara sozinho. Mas sabe por que a gente tá morrendo também, cara? Porque a gente tá muito na correria, pô. A gente não era pra ter matado o boss antes de ter limpado a área inteira, né? Uhum, uhum. Não, problema que a gente precisava... A gente precisava matar o boss pra liberar essas outras áreas daqui. É, pior que é. Teve que matar o boss pra liberar a área. Que só liberou a área depois que a gente falou com aquela mulherzinha lá. Uhum. Se não, tá no chão aí de novo aí. Colocou já? Uhum. Só que não tá no mesmo lugar, tá um pouquinho. Do outro lado ali. Só que não invoca ainda. Só se... Se achar os dois sinais ali mesmo aqui. Nossa. Cara, o cara fez a gente de trouxa mesmo, cara. Enfim, fez mesmo. Correu, correu, correu. Disaparou a gente. Não. O Massa foi a hora. Cadê? O cara atrás da gente, dando risada. É que você não viu o... Você falou, cadê o cara? E eu não sei, cadê? Daí o Israel ficou procurando. A hora que eu olhei pra trás, o cara na porta, atrás da gente, dando risada. É, mas eu perguntei onde é que o cara tava, porque eu tava ali embaixo esperando o cara pular pra eu sentar a caceta nele. Daqui a pouco aparece os dois bonitos olhando pra mim e eu falei, ué, porra, vocês tão me olhando aqui e o maluco tá... Pois é, ele se escondeu no cantinho lá, a gente nem viu que ele se escondeu. O bicho deu uma le...